E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel da BH Tosa e hoje nós estamos aqui com a nossa convidada especial, a Ana Paula. Oi gente, tudo bem? A Ana Paula ela é especializada em banho e tosa de animais exóticos e ela atende também em domicílio. Nós vamos deixar aí o contato dela e hoje ela vai mostrar pra gente uma tosa de uma coelhinha, a panqueca, e nós vamos acompanhar aí nesse vídeo, tá? Acompanha aí então galera. Vamos lá? Bom galera, então aqui está a coelhinha panqueca e na tosa de hoje a gente vai usar uma máquina da Precision Edge, que é a A8S, uma tesoura da Precision Edge e essa tesoura semi-detada da Marian Trading. Esses produtos estão no nosso site, a gente vai deixar o link aí pra vocês e a Ana Paula vai mostrar pra gente agora a tosa da coelhinha. E aí 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 Ana Paula, e o coelhinho ele gosta de ser tosado? Olha Olha É o que eu sempre falo pros meus clientes É Uma vez que ele tosa, que a gente tira os bolos, os nós É, ele se sente tão à vontade que ele fica mais brincalhão, ele pula mais, ele brinca mais Ele fica muito mais à vontade E aí acaba que o cliente vê a necessidade da tosa pro bem-estar do animal, né? Principalmente na parte dos bolos, que eles costumam ter mais bolo aqui nessa região Baixo do pescoço e aqui debaixo das patinhas Então quando você tira esse bolo que vem aqui, ele fica com mais mobilidade Então ele brinca mais, ele pula mais, ele vira realmente outro animalzinho E tem alguns casos então que realmente é bastante indicado, né? Por exemplo, quando ele tá muito embolado Exatamente E principalmente, eu tenho uma cliente que tem muito problema de bola de pelo no estômago O coelho, ele parece o gato, ele se lambe muito Só que diferente do gato, ele não vomita a bola de pelo Então esse pelo se acumula no estômago Então tem clientes que tem E isso é uma questão genética Não tem como falar que o seu coelho vai ter ou que o meu não vai ter É à medida que ele for crescendo Nesses casos é indicado tosa, é uma tosa mensal Pra gente fazer uma boa higiênica nele, que ele mais se lambe na parte de baixo E fazer uma tosazinha no corpo pra evitar esse excesso de pelo no estômago Então pra esses casos é super indicado e a indicação é mensal mesmo Inclusive do veterinário Exatamente, o próprio veterinário vai indicar Essa minha outra cliente Ela tem mais de um ano que ela não tem problema de bola de pelo no estômago Porque a gente passou a fazer toses regulares Então, graças a Deus, acabou Ela tá super saudável E no caso da paçoca, essa coelhinha O indicado pra ela é a questão de tosa higiênica, né? Porque ela tem uma secreçãozinha no genital, não é isso? Isso A panqueca, a indicação dela é de banho e tosa, né? A tosa dela, essa questão do pelo mesmo, né? Do pelo no estômago E ela tem uma secreçãozinha Vou mostrar pra vocês aqui Na genital Que ela não consegue limpar tudo Então, ela tá com uma pomada Que a mamãe dela passa sempre Mas ela tem essa secreção Então ela tem uma indicação veterinária, né? De banho e tosa regularmente Pra melhor higiene dela Legal Bom, o importante, Daniel, também sobre os coelhos Mas é mais uma questão de manejo É como os figurados A gente não pega ele igual cachorro Assim, pelo meio Porque eles se sentem inseguros E tremem as patinhas Olha lá, a patinha dela como é que tá tremendo A panqueca ainda é muito boazinha Porque tem coelho que se debate inteiro E você acaba assustando, soltando E ele cai no chão Então sempre pega aqui embaixo E já aqui Apoia no bumbum aqui Que dá mais segurança pra ele Que dá mais segurança pra ele E assim que você puder Você traz ela pro seu colo Entendi E aí aqui ela fica mais segura Mais tranquila Quando você quer colocar ela pra trás É muito bom você segura aqui Sempre apoiando o bumbum Colocar ela de barriguinha pra cima Aí a gente vem aqui A orelha embaixo do seu braço pra dar mais firmeza pra ela E aí a gente tem um neném coelho E elas conseguem ficar muito quietos quando estão nessa posição Se sentem confortáveis Se sentem confortáveis Estão seguros Tanto aqui com meu braço aqui embaixo Com a orelhinha aqui de baixo também E eles sentem seguros Então eu tenho muitos tutores que não conseguem fazer isso Que não sabem como fazer Mas eles ficam quietinhos Eles ficam quietinhos É nessa posição E aqui aproveitando a questão da posição Eu vou aproveitar e falar que coelhos não são coedores Eles são elagomorfos A principal diferença Vamos ver se a gente vai conseguir ver aqui com a panqueca Eles tem quatro incisivos na frente em cima E quatro embaixo Parecem dois Mas vamos ver se a gente vai conseguir Aqui Esses dois Se a câmera consegue pegar bem Que acho que tá conseguindo São quatro Que são dois juntinhos e dois Tá vendo? É, parecem dois Mas dá pra ver que tem uma pequena divisão ali Então são quatro dentes em cima Quatro em cima e quatro embaixo E o roedor ele tem dois incisivos em cima e dois embaixo E tem uma questão do macho Que no caso com a panqueca a gente não vai conseguir mostrar Que é a questão do escroto O escroto dos machos fica Ele fica na frente do pênis E o roedor fica atrás Então essa é Uma das características básicas Mas os dois crescem o dente o tempo inteiro Então Por isso a necessidade de dar brinquedo pra roer Porque senão os dentes crescem E saem mesmo E aí tem que fazer cirurgia Pra poder raspar o dente Então o coelho não é roedor, né? Não é roedor É lagomorfo E aí A CIDADE NO BRASIL A parte de corte de unha do coelho é mais ou menos o esquema do cachorro. Como a unha da panqueca também é mais escurinha, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Porque tem aqueles coelhos que são branquinhos que a gente consegue ver direitinho a parte que é mais rosada, que a gente não pode cortar. Que é onde fica os vasos, né? Exatamente. Então, a panqueca... Aqui até tem uma que tá um pouquinho mais clara, a gente consegue ver com mais tranquilidade. Outra coisa muito importante é que a gente não pode tirar de jeito nenhum esses pelos das patas. Porque eles servem pra amortecer na hora que eles vão pular. Principalmente a pata de trás, que é onde eles dão um impulso. Então, se você tirar esse aqui, você vai machucar a pata dela, que aqui embaixo é só osso. Isso não pode tirar de jeito nenhum. Isso aí serve como um amortecedor, digamos assim. Exatamente. O máximo que a gente faz é dar uma acertadinha, uma arrumadinha. Por exemplo, tem um bolinho aqui, não tem problema, você vem aqui e tira. Mas tirar isso aqui, jamais. Se tirar, a gente tá tirando a proteção, né? Tá a proteção. E aí ele vai ter problema com certeza. Então, é só uma arrumadinha mesmo, pra mostrar que foi no salão. E pronto. Essa já é a parte da tose higiênica. Da tose higiênica. No caso da panqueca, você faz ela um pouco mais aberta, ou é o mesmo procedimento em tosse? Eu faço mesmo pra todo mundo. Na verdade, eu vou mais a do cliente, sabe? Do jeito que ele prefere. Mas aqui na parte de baixo, sempre eu linto bastante, que a panqueca, ela não está embolada, porque ela tosa regularmente. Então, a gente, até agora, a gente não viu nenhum bolinho nela. Porque ela tem esse hábito já, até por uma questão veterinária, que a gente já comentou. Mas é muito comum, muito comum eu chegar aqui e tá tudo um bolo só. Principalmente nessa região, né? Principalmente nessa região. Nessa parte aqui, né? Entre a pata e a genital, é muito comum tá um bolo enorme. Então, eu tiro tudo mesmo. A panqueca, porque realmente ela já tem esse hábito, então ela não embola. Bom, então agora, a gente vai usar uma semi-dentada pra atarar os pelos na orelhinha. Em coelho, pelo pelo ser bem fininho, não é bom você usar tesoura reta, porque marca muito. Então, coelho eu uso só tubarão ou semi-dentada. Segurando, tomando cuidado bem com a orelha mesmo, né? Pra não machucar. Tchau. 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 Tchau.